Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aca e galera, bem-vindos ao canal do Aca, mais um episódio de Aproversales 4, jogando com um poderoso um aqui no canal do Aca, mas com um prazer ter vocês comigo, galera, vamos continuar essa campanha aqui, vou treinando alguns regimentos, aparentemente meu vassano também, vou colocar esse cara aqui, eu vou cancelar isso aqui na verdade, cancelar isso aqui na verdade, deixa esses caras fazerem isso aqui, esses caras estão reunindo exércitos, tá ok, provavelmente eles vão dar a volta, hum, that's not good, ok, vamos fazer isso, eu tenho que diminuir a velocidade, tá meio rápido aqui, por isso que eu não vi isso aqui chegando, ok, levaram uma surra de novo, aqui eu tenho soldados suficientes, né, então isso tá ok, vamos continuar com essas sigas aqui, galera, eu realmente preciso fazer essas sigas aqui, né, o problema é que isso aqui é um Forge, então ele realmente trava minha movimentação pra todos os lados aqui, eu poderia tentar pegar acesso militar com o meu inimigo, mas isso, ah, na verdade eu não daria acesso militar, eu poderia vir pra cá, seria bom ter acesso a capital desse cara, é por isso que eu tenho que derrubar esse Forge, vamos derrubar esse Forge aqui primeiro, hum, o que que tá acontecendo, 27 de dinheiro, ah, mas aquele cara vai perder coisa, ou instabilidade, uau, instabilidade me soa muito bem, na verdade, na verdade eu vou com dois instabilidade, vamos fazer um boostzinho aqui, vou gastar um pouquinho de grana, mas isso tá ok, como é que tá minha tech, toda atrasada, uau, todas as minhas tecnologias são atrasadas, mas eu vou com isso aqui, isso aqui vale muito a pena, né, e por enquanto é isso, isso aqui vai demorar muito a cair, galera, esse cara tem dois de Seed, mas mesmo sem, isso aqui é um Forge terrível de ser derrubado, ah, essa Seed aqui aconteceu, né, eu não consigo vir pra cá, nem pra cá, talvez pra cá eu consiga, mas isso aqui é um Forge nível 2, então, não adianta muito, você pode ficar por aqui, por enquanto, a gente vai ficar protegendo essa região aqui, esse cara tá ali, quietinho, eu posso tirar Baden da briga, eu acho que eu posso, mas Baden não influenci em nada, eu acho que Baden nem tem exército mais, certo? aliás, perdão, tô olhando errado, Baden 0, então a cavalaria, ahm, tem isso aqui, né, deixa eu só, imagina, deixa eu pegar isso aqui, quanto de expansão, uau, deixa a capital pra lá, vamos pegar o outro lado, na verdade, na verdade, aquilo ali não é a capital, né, holy cow, galera, é muito caro que eu tenho que pagar pra pegar isso aqui, eu poderia transformar no meu vassalo, não rola também, né, grana, repression, transferir power, um, rivalry, essa aliança aí pode deixar, é, de fato, essas alianças pode deixar, deixa eu olhar uma coisa, você tem claim aqui, se eu trocar pra Utenburg, e daí eu pego isso aqui, cara, por que que eu tenho tanta expansão agressiva? Quanto tempo falta pra pegar esse negócio menos 10% aqui, eu realmente preciso disso aqui, large se isso aqui não vai acontecer, descubra América também não vai acontecer, 3 tronos, não vai acontecer, abraçar a Renascença, isso aqui seria maravilhoso, ahm, estar presente em 2 continentes, então, de fato, o que eu poderia fazer, eu já fiz aqui, ahm, deixa isso aqui de controle pra mim, enquanto, e é isso, vamos simplesmente continuar aqui, não é o que eu posso fazer não, esse cara veio de novo, pior que agora eu me dei mal, galera, me dei muito mal, mas eu ganhei de novo, mas não por muito agora, cada vez mais complicado eu ganhar isso aqui, e eu preciso derrubar esse forte, ahm, você tá sofrendo um Siege ali em cima, né, eu acho, você tá em guerra com esses caras, ah, na verdade você não tá sofrendo um Siege não, ahm, deixa eu recuar esse cara, aliás, não vou recuar não, os aqui são Farman também, então não vale nem a pena, o tratado com o Augusto, acabou de acabar, tá ok, quem quer se entregar, Baden, Baden ainda tem 0.7 exércitos aqui, esses caras tem mais exércitos que eu, de alguma forma a gente tá conseguindo segurar aqui, isso aqui não tá contando certo, eu não tenho só 6k de exércitos, tenho mais, ah não, isso aqui foi casualidade, ok, 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 9k contra 14, ok, Clurgy, Tolerância dos Heréticos, menos 2, ou 10 de prestígio, ah, mas que gosto disso aqui, porque eu não vou ter Heréticos, por um tempo, isso aqui é até 91, 20 anos só, acho que vale a pena, Step Coast, Missionary Strength, Translutory Fade, Papal Influencer, vale a pena sim, só pelo, galera, isso aqui não, what the fuck, tipo, tem 15 anos que eu tô aqui, isso aqui não moveu nada ainda, isso aqui não moveu nada, olha isso, ah, resolveu, né, obrigado, tá, muito legal dessa parte, deixa eu, fabricar uma Spy Network, pra me ajudar nisso aqui, porque, né, tá impossível, tudo bem, tá impossível, agora resolveu andar, né, meu Deus, qual a chance disso, os caras vão me atacar aqui de novo, vai estar fabricando clãs, os caras estão andando pra lá e pra cá, sem saber o que fazer, talvez eles deem a volta e vêm pra cá, né, isso seria bom, ah, mas de novo, ah, fiz caquinha, galera, fiz caquinha grande, não, 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 segura, oh, fuck's sake, isso aqui é um forte, isso aqui não é um forte, né, ah, miss click, filho da mãe, ah, galera, fuck, maldito miss click, vamos lá, vou contratar mercenários aqui, é, infelizmente isso aqui é, que raiva, galera, que raiva, que raiva, que raiva, para que nem tem nenhum mercenário decente aqui, esse cara custa 3 do caso mensais, não, deixa isso pra lá, o Baden quer sair da guerra, acho que isso tá ok, esse exército aqui vai ser destruído, e é isso, e é isso, cadê vocês, eu quero que vocês andem junto com o exército, não, 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 esperar mais um tic mensal aqui e daí a gente já tá com esse cara isso é bom na verdade isso é bom deixa eles fazerem isso aí esse cara fugiu e pronto ele vai vir para cá né talvez eu vou tacar esse cara poderia vir comigo por favor Uau ainda bem que eu contratei mercenários eu perdi essa batalha what the fuck man e 0% ainda tá tranquilo mas tá me custando bem mais do que eu gostaria e eu posso fazer meu tratado com baden mesmo que eu vou fazer isso aqui right away e você tá você tá numa coisa diferente nem vale a pena pegar isso aqui deixa eu fazer mais um endriver e vai me dar 12 prestígios tá tranquilo obrigado mais um tic tem que eu vou ficar solidente tem muito mais regimentos que eles agora né seria bem indecente eu perder essa batalha eu vou perder de novo what the fuck qual o problema os caras estão em tecnologia diferente não tá em tec 4 eu sou tecnologia superior a esses caras ah você tá em tec 6 bom isso explica 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 e explica muito eu botei retirada de novo esse cara vai derrubar esse forte não é isso é olha isso são quatro exército ele não deveria aguentar eu vou pegar um pouco de menos power aqui e vem e 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 eu quero justify wars perfeito o maldito mês que resolveu da tec up né no meio do nada o chefe com solidente aqui tipo são 16 a 10 contra 6 e não importa que seus exércitos são mais fortes deveriam perder e agora tem que fazer um fogo aqui e e o que님이 eu que eu 550 aqui i e e e o Se eu desfazesse a Seja, vocês vão pra lá, por favor Ah, essa guerra Tá muito mais caro do que eu gostaria Caramba, galera, que azar Que azar, esse cara resolveu Dar Tech Up bem na hora errada, né Essa é a questão também Ainda falta 3 regimentos Seu forte nível 2 Se esse cara saiu, eu não consigo fazer Seja aqui também Holy cow O Temburgo tem 3 de Seja, uau É, na verdade eu vou fazer isso Esse exército que vai se recuperar, eu espero Por que eu não posso clicar aqui de novo Deixa eu rolar um general Um general, inclusive Deixa eu pegar mais manpower aqui, ok Thank you Pera, eu olhei errado? Ah não, ele é um forte nível 1 Eu olhei errado mesmo Peguei aquele cara lá que tem Seag Bem que esse cara aqui tem 2 Seja, né Então isso tá ok Ok Infelizmente eu não consigo Ah, você foi atacado por mais alguém Esse cara aqui tá te atacando, ok Ainda bem, né Esse cara distraiu esse cara aqui Ufa galera Confesso Não foi das minhas melhores guerras não Me custou muito caro Isso Pode ser Deixa eu pegar esse exército aqui Deixa eu ficar solidente E vocês a mesma coisa Pra economizar a quantidade de manpower que nós estamos perdendo Posso tirar você daqui Diminuir ainda mais o atrito aqui Ok Se as coisas acontecerem Esse forte aqui vai cair Eu preciso Seria interessante Ficar de olho aqui na França Ela tá longe de gostar de mim o suficiente Mesmo com Friendly Attitude Ela não tá mudando a atitude em relação a mim E você meio que me odeia já Então É o que eu posso fazer também Pro Relângios com a Austra Maldita Tec 6, né Tec 6 me arrebentou aqui galera Essa foi a grande verdade Eu tô bem longe da próxima Tec aqui Isso é ruim É bem ruim E tem Rebelos nascendo Yeeey Provavelmente meu Water's Ocean tá lá em cima Poderia fazer Raise War Text Mas não acho que vale a pena Finalmente esse fucking forte caiu Esse com o forte nível 2 Deixa eu passar pro meu vassado aqui Pra ele segurar Ah, e agora Agora eu vou pegar a capital dele Fazer um pra cá Na verdade é o seguinte O C Vem pra cá Deixa o cara te seguir Você vem pra cá Esse cara que vem pra cá Mais um forte aqui, né Que é esse forte aqui em cima Eu acho que ele tá com um pouco Pouca Garrison aqui De fato está Vamos pra lá Esse aqui é um forte nível 3 Porque eu acho que ele é capital Porque eu acho que ele é capital Não, não é capital Onde tá o seu capital? O seu capital é aqui? O seu capital é aqui? Eu peguei esse capital Boa Os dois vão pra cá E o seu vão pra cá Ok Sério? Esse forte aqui segura? Colônio tá aqui Ok Essa guerra aqui Ela me ajudou demais Ela realmente me ajudou Essa guerra Isso aqui vai cair Eventualmente Isso aqui tá em menos 35 Isso aqui vai demorar Um tempo Você tá indo fazer o que? Acho que você tá vindo Proteger a sua capital Quase certeza disso Esse exército Vou colocar aqui Estão me rodeando Tá vendo? Perigoso isso aqui Ah, você veio fazer sede aqui Ok Melhor Acho que eu vou conseguir te tirar Da guerra Simplesmente finalizando Essa sede aqui E daí as coisas vão começar A se normalizar Galera Deu um certo suador aqui Tá? Deixa eu construir Spy Network aqui Eu sei que tá muito alto A minha coisa Mas enfim Eles vou ali desse Posso dar tech app Tech administrativa Isso aqui ainda tá longe Deixa eu dar uma olhada aqui Nas instituições 1.03 Eu deveria ativar aqui Institution Spread Advancement Default Advancement Default Pra eu pagar menos Nisso aqui Deixa eu ver se essas coisas Iam acontecer Ah, essa guerra não foi lucrativa Muito menos power Pouco retorno Podia cair, né? A capitalzinha aqui Pegar a mão na roda Obrigado Mas caiu Provavelmente eu consigo Tirar eles da guerra Vou botar esse cara Consegue sair? Consegue, ok De grana E war reparations Acho que isso aqui Já é o suficiente E talvez Ok Acho que só grana E war reparations Tá ótimo Tchau Beleza Ele pagou nossa guerra Só que eu gastei menos power E agora eu vou mandar Esses Caras aqui Embora Voltar a fazer grana Boa Nosso Horizontion Tá muito alto Vou fazer isso aqui Vocês vão pra cá Vou fazer shift Consolidate Isso aqui é um forte Nível 1 Então eu preciso de 3 regimentos Aqui apenas Vou fazer isso aqui Eu vou recuar esses caras Assim que esse cara Tirar a flag dele Vim pra cá Se eu tirar esse cara aqui Eu não vou perder a shift A shift continua sendo minha De vez em quando O jogo dá uma trollada Assim Uau Pera What? Não Vou pra lá Por favor não perca a shift Ok Não perca a shift Menos bom Mas é de main Está ali Dollar share de meme gun Por quanto? 0.54 do catos 10 anos Por 10 anos Eu não acho que vale a pena Porque Eu estou quase lá 0.46 Na verdade eu não estou não Eu vou pagar Eu acho que vale a pena Vamos pagar Vamos subir esse knowledge Aí rápido E começar a pegar Ideias Acho que isso Está valendo a pena Ok Essa seed aqui acabou Esse lugar aqui Eu acho que ele não custa tanto Você vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Mas desativa isso Se ativa isso Vem pra cá Fazer full seed aqui A gente vai ver o que vai acontecer Agora que esse cara Não esteja vindo em mim Ele está vindo pra cá Eu acho Você quer essa Esse lugar aqui Perfeito Perfeito Galera É o seguinte Eu vou pensar No tratado de paz E eu volto no próximo episódio Espero que tenham gostado Não foi uma guerra muito boa Na verdade foi uma guerra bem ruim Eu zerei meu menopower Mas eles vão ali desses Aquele abraço do ar E até mais Tchau, tchau